Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cris na Vida Real. Se você chegou aqui agora e não nos conhece, eu sou a Cris. Eu sou o Aldebar. Seja muito bem-vindo, mais uma vez eu te digo. Nós somos uma família simples, morando em Portugal, mostrando nosso dia a dia, contando nossas experiências. Então se você quer saber mais, clica aí nesse botão vermelho, se inscreva, ativa o sininho para todas e deixa o seu like no início do vídeo para nos fortalecer, nos ajudar, que ajuda muito. Bora para o vídeo. Então, irmãos e irmãs do meu coração, hoje eu vim trazer a tão sonhada, curiosa, que muitos falaram lá no Instagram para mim, falaram aí nos comentários. Eu estou sem tempo de responder vocês, me perdoa, tá? Porque a correria é muita e eu gosto de responder direitinho. Mas eu vi alguns comentários de vocês, que novidade é essa? Vai deixar a gente curiosa? Olha a novidade aqui, né? A benção, né, irmão? Nosso carro zero, conseguimos comprar zero, gente. Meu marido está muito feliz, eu também estou muito feliz, meus meninos estão muito felizes. Os nossos amigos, nossos irmãos, beijo para todos que ficou felizes com a nossa bênção, porque se você não me segue lá na rede vizinha, segue lá, arroba Cris na Vida Real, que lá todo mundo já viu, já está sabendo, lá em tempo real. Porque aqui eu tenho que editar direitinho, né, gente? Tem que fazer, dar mais trabalho e eu estou sem tempo. Então demorou mais um pouquinho, mas saiu. Está aqui a novidade, como vocês viram aí na capa, nós conseguimos comprar nosso carro zero, né, Devar? Isso aí, gente, zero, zero quilômetro. É benção de Deus, hein? É, e nem eram nossos planos de comprar zero agora. A gente queria ir, como se diz, degrau por degrau, passo a passo por passo a passo. E fomos lá, gente, para comprar o carro novo, mais novo, né? Porque vocês conhecem o Guerreiro, que é um amor na nossa vida. Nós temos um carinho imenso pelo Guerreiro, né, Devar? Ela nos ajudou muito, mas assim, a gente queria comprar um mais novo que ele. Se fosse mais novo que ele, já estava bom, né? O intuito era comprar, assim, quanto mais novo, melhor, para ficar mais tempo conosco, que nós se apegamos. Mas Deus providenciou um zero. Isso, foi, foi. Ia ficar quase a mesma coisa, gente, de comprar um zero. Então, Deus colocou no coração do Devar, ele orou, e eu também orando, e Deus mostrou para ele e confirmou várias vezes, não, eu quero te dar um zero. Não foi, Devar? Foi verdade, gente. Deus confirmou. Gente, eu pedi confirmação, Deus me deu três confirmações, certo? Que era para ser realmente o zero. É porque ele já era um plano de Deus, né? Deus já tinha falado, Deus tinha usado o profeta já há muito tempo atrás. É que assim, você planeja uma coisa, mas Deus, ele tem melhor ainda do que você planeja. Isso. Às vezes você está sonhando com uma coisa simples, e Deus quer, ó, te abençoar com o melhor. É verdade, é verdade. Muitas vezes, gente, vem aquele medo, aquela dúvida, sabe? Porque não é fácil, né? Ainda mais a Bíblia diz que nós temos que confiar nas promessas de Deus. É, não dá o passo além da perna, mas também confiar, né? Ter fé e pedir confirmação, agora ele fez, porque é igual nós fizemos. Porque se você pede confirmação e Deus vai encaminhando tudo, porque também tem que explicar para eles que também não é fácil, né? Chegar lá e pronto, comprar um carro zero. A gente que é imigrante tem os obstáculos, gente. Foi Deus mesmo. Consegue comprar? Ah, consegue, mas é raro. É verdade. Na maioria das vezes, consegue um novo. Um novo, né? Assim, um semi-novo. Mas não zero. É mais difícil. E para nós, isso enrolou tão rápido. Não foi? Vocês vão ver a data aí, depois dos próximos takes, que eu mostrei para vocês direitinho a data. Eu achei que foi rápido. Ele estava ansioso, mas eu achei que foi rápido demais. É verdade. Não foi? E aí, como é que foi? Eu te cortei. Desculpa aí que eu te cortei na parte do testemunho. Tem que falar, né, gente? Conta aí como é que foi que Deus confirmou. Não fala o nome de pessoas e nem de lugares, né, gente? É verdade, é verdade. Ele não pediu eles para liberar. Conta aí como é que foi. Gente, aí teve uma pessoa lá no meu trabalho, né, que chegou em mim e assim, do nada, do nada, do nada. A pessoa chegou, acredite se você quiser, hein? A pessoa colocou a mão na boca assim, disfarçou assim, falou assim, o carro tem que ser zero. E eu fiquei assim, falei, nossa, mas essa pessoa? Aí veio de novo, falou de novo, o carro tem que ser zero. Falei, não acredito, Deus, que Deus está me dando essa resposta. Gente, eu fiquei de boca aberta. Quando ele chegou me contando, eu achei engraçado. Isso. Foi? Aí ele riu e falou, foi desse jeitinho, eu achei engraçado. E aí, o que acontece? Então, quando eu vou chegando próximo de casa, eu vejo o carro com a mesma marca. Já estava no meu coração. Eu já tinha visto esse carro, já estava no meu coração. Na realidade, gente, eu acho que eu nem falei para você, amor. Na realidade, quando um dia eu cheguei no trabalho, eu vi esse mesmo carro lá no encostamento. E eu senti no coração. Ela falou, esse aí vai ser o seu carro. E eu fiquei com aquilo, falei, mas será? É o espírito santo que revela, a gente fica duvidando, né? Isso deve ser coisa da minha cabeça. Então, gente, eu tive essa confirmação. Aí depois, chegando próximo de casa, vi a mesma marca. Fui buscar o Caleb no Guerreirinho. Quando eu vou chegando também, a mesma marca na frente. Falei, não, gente, três aí não dá. Era pelo apaixonado, né, gente? Falei, três, né, tem que ser esse carro mesmo que Deus quer, né, gente? Essa nave aqui, gente, que é grande, né, grandão. Nós é grande, né? É, nós é grande, combina com carro grande. Nós não é pequeno, gente, combina com carro grande. E outra coisa, eu vou deixar claro também que o nosso carro é para a obra do Senhor também, é para visitar pessoas, é para fazer culto no lar. Para quem não sabe, meu marido é pastor, né? Eu sou pastora porque dirige a igreja junto com ele. Nós somos um casal, né? E o nosso ministério, gente, pastora é ungida para ser respeitada como mulher do pastor, para ajudar ele lado a lado, sabe? Muita gente é contra, pastora. Eu não sou, tá? Pastora para dirigir a igreja, eu não sou. Mas tem pessoas que é, e eu sou ungida para estar do lado dele, para a gente fazer a obra junto, né? Eu fui ungida muitos anos atrás. Então a nossa igreja já está, né, em funcionamento, já estamos evangelizando, já estamos fazendo a obra do Senhor. E esse carro veio na hora certa, porque vai ser necessário. Tanto para os nossos passeios, para o nosso lazer, né, gente? Mas principalmente também para a obra do Senhor, né? E por isso que Deus confirmou tanto e fez por nós, né, Tevá? Porque também a gente tem que ter, a gente que é cristão, que serve a Deus, independente de qualquer religião, tudo que você for fazer na tua vida, pense primeiro no próximo, na obra de Deus, nas almas, que o Senhor com certeza vai te abençoar. Então foi assim, né, Tevá? Deus confirmou. Ele confirmou. Ele confirmou. E outra coisa que eu queria falar para vocês também, que quando foi lá para comprar, foi tão engraçado, eu vou contar porque nós não mostrou, porque esse dia eu não gravei, gente. Você lembra que nós foi lá para olhar os carros, os modelos? Gente, esse homem foi engraçado demais. Ele tinha tanta certeza que era esse, que ele olhou ele assim, é esse. Foi. Aí eu falei, olha, Tevá, mas você vai fazer um test drive, que eles deixam fazer, gente, dá a volta. Andar eu não, vou andar não. Gente, ele nem testou o carro. Não sei se a ideia, ele nem olhou dentro direito, nem escolheu. Aí tinha um outro do lado que eu amei também, gostei muito. E ele falou, não, Cristiano, mas eu preciso de sete lugares. E esse que vai ser nossa benção. Na hora que eu olhei, eu fiquei assim, ah, mas o outro é mais bonito. E agora, gente, eu me apaixonei. Depois que nós pegamos ele, ele entrou no meu coração, assim que eu me apaixonei nele. Já amo. Tem coisas, gente, que acontecem nele aqui que eu não acreditava. Não, e depois é no tom do carro. Gente, o próximo vídeo, vocês não percam, que vai ser o tour nele completo. Mas agora eu queria falar pra vocês, senão vai ficar muito longo, a gente tá empolgado, a gente fala demais. Verdade, verdade. Mas assim, pra mostrar o resto dos takes aí, né, e finalizar direitinho, vocês têm que entender a nossa história. Nós chegou aqui, pra quem não sabe, nós veio da Irlanda, morou lá, Odeva morou lá mais de três anos e meio. E eu morei lá três anos, né, porque eu fui depois. E aqui, em Portugal, já vai fazer cinco anos. Então tem oito anos e meio, quase nove, que nós estamos aqui, não é? Mais ou menos isso, gente. Do lado da Europa, já tem quase nove anos. Do lado da Europa aqui. Então, gente, nossa vida foi muito sofrida, só quem é imigrante entende. Na Irlanda, a gente não podia dirigir, era uma luta, era andando debaixo de chuva com sacola de supermercado. Nem tudo é perfeito, gente. A gente passa pelos obstáculos da vida, pelas lutas, pra depois receber a vitória. É importante falar isso aqui, porque tem influência, tem pessoa que grava só as vitórias, e não conta as coisas, é difícil. A luta que a gente passou, gente... Enquanto choro. Teve uma parte da minha vida lá na Irlanda, eu comecei até a ter depressão, gente. Eu comecei a ter depressão. Eu não fico contando essas coisas pra vocês, porque isso dá gatilho em outras pessoas. Mas eu tive um início de depressão, a vida foi bem difícil, e ele assustou, porque o celular ia caindo pra frente. Ele tá segurando aí, o braço dói. Quando você cansar, você fala que eu seguro. Meu dedinho já tá doendo. Agora, vila, espera. Caraca, eu já vou só concluir. E aí, gente, o que que acontece? O que que eu tava falando? Ah, eu fiquei até depressiva, porque a vida não é fácil de imigrante, né? Não, não, não. Tem que tá orando, tem que tá jejuando, porque não é fácil. E aí, o que que eu tava falando? Nós andava na chuva, carregando compras, precisava ir no médico, todo lugar que precisava de ir, tinha que ficar pedindo ajuda pras pessoas, as pessoas negavam, não queriam ajudar. Alguns ajudavam, outros não. Temos um casal de irmãos, irmã Adriana, bom dia, beijo pra vocês. E aí, sempre ajudou nós com tudo na igreja, né? Devar, ir pra levar nos lugares. Mas, tinha muita gente, e poucos ajudavam. Não é fácil, gente. E, depois de tanta luta na Irlanda, né? O nosso documento foi negado, a gente veio pra Portugal, resumindo a história pra vocês. E aqui em Portugal, pra cortar o assunto, depois de uma hora, se vocês quiserem, comenta aí. A gente conta mais detalhes da nossa história, né? Hoje é a história do carro. E aí, quando chegamos aqui, o Odevar chegou e comprou o nosso carro guerreiro. Não foi, né? Foi, isso. Como é que foi? Eu não lembro detalhes, gente. Gente, a gente já foi chegando, na realidade, eu acho que uma semana, a gente já tava morando aqui. Já tá 10 minutos e vindo. Certo, mais ou menos, uma semana que a gente morava aqui, mais ou menos, já corria atrás do guerreiro pra comprar o guerreiro, certo? Já foi olhando na OLX. Por quê, gente? Portugal aqui, sem carro, não funciona. Aqui é difícil, ele não tem como ir pro trabalho, as empresas é longe. É como se fosse uma ferramenta, como se fosse o telemóvel, o celular, certo? Então, aqui é necessário, certo? Então, carro aqui, não é luz, é necessidade, certo? As escolas são longe, os trabalhos são longe, o horário de ônibus, os horários não tem autocarro, não tem ônibus, certo? Aqui em Aveiro, na região de Aveiro. Tem que ir olhando pra mim, gente, ver se ele olhar pra mim. Entendeu? Então, o que que acontece? O primeiro carrinho, então, com uma semana e pouco, mais ou menos, eu comprei, então, o guerreiro. Achei pela OLX, certo? Então, a gente fomos lá ver, eu levei um irmão que tinha aqui, que eu tinha conhecido o irmão, ele era mecânico. Ele chegou lá, olhou o carro e falou, olha, pode comprar, que o carro é bom. O carro é bom, o carro tá bonzinho, o ano 2000, entendeu? E o dono, com aquele carinho, com aquele carro, falou, ó, você vai levar esse carro aqui, mas cuida bem dele. Ô, pastor, você é pastor? Eu falei assim, sim, sou pastor, então, cuida bem dele. E o nome desse carro, ele já tinha dado o nome, ele batizou, o nome desse carro é guerreiro, cuida do guerreiro. Então, tá bom, vou cuidar desse guerreiro, pode deixar que eu vou zelar desse guerreiro. Ele vendeu com dó, né? Isso. E na realidade, pra quem não sabe, esse guerreiro tá conosco até hoje, é meu amor? Até hoje. Quatro anos e meio já com esse guerreiro. Pois é, agora vamos deixar passando pra vocês aí o takezinho. Meu marido, tem gente que tem agonia da gente gravar o vídeo e não olhar pra câmera, deve dar a impressão que tá olhando pra outra coisa, não tá dando atenção, mas é que meu marido gostou de olhar pra mim, acho que ele achou muito linda, eu fico assim ali, olha pra câmera, se vocês veem eu pôr no dedinho é pra lembrar ele de olhar pra câmera, que ele leva essa mulher dele, viu? É linda, maravilhosa. Só fica olhando pra mim, olha pro pessoal ali, ó. Certo, vamos lá. Ai, ai. Então, gente, é isso, vou deixar passando o takezinho pra vocês aí do guerreiro, tá bom? Do dia que ele chegou nas nossas mãos, foi emocionante, fica aí com essa parte. Gente, meu marido chegou com o carro. Você vê a carinha dele, ele nem sabe que eu tô filmando. Gente, ele chegou. Olha pra cá, essa cara de alegria. Gente, não é pra estar feliz, né, mozinha? É pra estar feliz. É bom? Então, gente, ó, tem uns arranhadinhos, mas é normal, porque aqui a maioria dos carros fica na rua, lá, aquele lá na rua. Eles ficam muito na rua, então pega muito sol, né? Então, aqui é normal, gente. Aqui todos os carros, a maioria é assim. Mas ele tá bem bonitinho, olha, gente, pra vocês verem, ó. Tá bem bonitinho, ó a rodinha dele, ó. Tá bem bonitinho. Meu marido ainda tá apanhando pra abrir ainda. Primeira vez, ó a rodinha dele, que bonita, ó. Olha ele, gente. Ó. Ah, eu gostei muito, gente. Tá bem bonitinho. Gostei, mozinha. Bem bonito, ó. Viu, gente, que alegria? Oh, glória. Foi maravilhoso. Eu nunca vou esquecer esse dia, gente. Só que aí, quando tudo parece muito bem, né, a carteira de motorista do meu marido venceu, gente. Como é que foi? A minha carta venceu, gente. O vídeo vai ficar longo, gente. Mais ou menos nove meses que eu tava com o Guerreiro, o que que acontece? A carta venceu. Certo? E como a minha carta venceu, o que que acontece? Eu tive que achar uma solução rápida, urgente. E a solução foi o quê? Comprar uma bicicleta elétrica. Eu não tinha nem dinheiro, nem condição pra comprar, gente. E não tinha crédito pra comprar. Inclusive, um amigo meu, que é o irmão Paulo, né? Ele me ofereceu a compra dessa bicicleta elétrica. Ele comprou pra mim no cheque. Ele me emprestou seis cheques, certo? Me lembro como se fosse hoje. Deus abençoe, irmão Paulo. Isso. Seis cheques de cem euros. Eu comprei essa bicicleta elétrica por seiscentos euros. Fala oi aqui, pessoal. Oi. Gente, os meninos estão todos empolgados. Meu marido teve que comprar, ó, pra ir trabalhar, ó. E eles estão fazendo a festa aí. E tá um vento, gente, um frio. E esses meninos sem blusa. Meu Deus. Vai. Cuidado. Meu Deus do céu. Vai lá. Vai, vai. Jesus amado. Ah, é. Não tem nem placa não, né? Bicicleta mesmo. Bicicleta elétrica, gente. Fala aqui. Não precisa carteira, não precisa nada. Vai com Deus. Certo? E ela me serveu. Foi quatro meses que eu ia pro serviço e voltava. De manhã, à tarde e à noite. Que eu trabalhava em três turnos rotativo. Lá era rotatório. Certo? Então, era pegando chuva, pegando freio. Não era fácil. Foi grande luta. Uma luta terrível. Gente, eu não contava pra ele, mas ele saía pra trabalhar quando era noite. Tinha vezes que eu até chorava. Que eu falava assim, que eu ficava triste, gente. Que eu tava procurando trabalho e não conseguia por motivo de quê? de carro. Porque eu não tinha carro. Gente, aqui sem carro é complicado. Aí quando eu ia trabalhar que eles perguntavam assim, tem carro? Eu falava não, porque se eu falasse que tinha, meu marido usava. E aí, gente, ele ia trabalhar, eu não contava pra ele porque eu tinha que dar força pra ele, né? Mas eu chorava escondida e falava, tadinho, meu marido, um vento desse, tadinho. Eu abria a janela e olhava aquele vento e ele naquela bicicleta elétrica. Pensava assim, Senhor, obrigado por essa bicicleta elétrica, mas providencia logo a troca da carteira dele, tadinho, né? Pra renovar, pra poder conduzir, porque tá complicado. Tem o carro, já pensou, gente? Vocês com o carro lá parado e sofrendo, né? Devar pegando o vento. Não, nada é fácil, gente. Nada vem de mão beijada. Que Deus abençoe, irmão Paulo, sua vida grandemente. A gente sempre ora por você e pelo Mansara, pela sua família, pelo Vitor, pelos seus meninos. Que Deus abençoe cada dia mais. A gente nunca vai esquecer o que vocês fez por nós, viu? Ajudou muito. E é isso que acontece, gente. Deus coloca amigos na nossa vida pra nos ajudar e a gente nunca vai esquecer. Eu sempre costumo falar pra Devar que não importa o que nós vamos ser na vida. Isso. Temos que ter nossas origens sempre, né? Devar a nossa humildade. Temos que lembrar das origens. Saber reconhecer as pessoas que nos ajudaram ou até as que nos ajudaram também, que viraram as costas, porque passamos perrengue como eu disse pra vocês lá na Irlanda também, aqui também. E não foi fácil, gente. E aí nós pegamos o Guerreiro como vocês já viram o take aí. Ah, bicicleta elétrica a gente não queria nem vender, né? A gente só pegou a ela. Era muito boa, gente. Muito boa. Aí depois o Devar tirou a foto e colocou o final LX, Devar. Ou não? Não lembro. Não, foi o irmão Paulo que arrumou também, um comprador pra ela. Ah, o irmão Paulo também. Eu tenho a cabeça ruim, gente. Certo. Aí ele foi e vendeu ela, né, Devar? Isso, vendi ela. Vendeu até muito bem também. Não vendeu tão mal. Depois que compra, vende mais barato mesmo, né, gente? Isso. E já ajudou nós em casa também. Depois que eu renovei a minha carta, certo? Fiz a troca da carta brasileira pela portuguesa. Aí sim, então, eu voltei pro Guerreiro e continuei andando no Guerreiro, né, gente? Enfim, gente, por que que nós estamos falando tudo isso, esse vídeo longo assim? É pra vocês entenderem que do jeito que vocês sonham, a gente sonhava. E do jeito que Deus fez na nossa vida, vai fazer na sua também. Basta crer, basta ter fé. E agora, Devar, você tem mais alguma coisa pra falar sobre a sua trajetória até aqui? Passar algum conselho pras pessoas? Que agora eu vou soltar realmente os takes aí na compra. É o conselho que eu tenho, gente, pra vocês é perseverar, certo? Persevera, fica firme. Você que quer vir pra Portugal, venha pra trabalhar mesmo. Venha pra somar, pra ajudar o país. É importante falar que nós rendeu tudo pra estar por aqui, gente. Isso, certo. Não foi duas vezes que nós vendeu tudo. Foi pra ir pra Irlanda e pra vir pra cá. Porque os cursos pra morar em Portugal não é fácil. Tem pessoa que acha que é fácil, né? Mas não é fácil. Tem que vir bem preparado as pessoas que querem vir, entendeu? E aqui também é aquele que é trabalhador. Gente, você não pode importar com serviço, tem que pegar tudo que vir na frente, entendeu? Eu tive que enfrentar. Trabalho de noite, trabalhar a noite toda, gente. Da meia-noite até as oito, sozinho numa empresa, não é fácil, não. É, os dias que você pensa, meu Deus, isso. O que eu tô fazendo aqui? Mas depois a vitória vai vir. Onde eu trabalhava era debaixo de chuva, era no vento também, eu tinha que sair no vento, eu saí na chuva, tinha que fazer o trabalho, entendeu? Mas ali foi fim. Três anos ali pra mim, foi vitória. Eu agradeço também, essa empresa me ajudou muito, me abriu as portas. Foi lá que eu peguei o documento, foi lá que, entendeu? Até hoje ele é amigo do dono. Isso, encarei lá com verdade. Quando eu fui sair de lá, o dono falou assim, a porta tá aberta pra você. O gerente falou, a porta tá aberta. Um dia desse eu vi ele aqui no meio da rua, o gerente, não vou falar o nome dele, mas me deu um abraço, eu dei um abraço nele, entendeu? Então é assim, entendeu? A gente, gente por a onda, a gente passar, certo? Você tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, ser honesto, trabalhar direitinho, comprar, pagar direitinho, não é verdade? Errar, erra, mas o importante é consertar o erro a tempo, quanto antes, né? Conserta o erro, erra ou erra. Todo mundo erra na vida, mas o que a gente quer passar pra vocês é que a gente não é perfeito, porém a gente quer lutar pra poder cada dia mais corrigir os nossos erros, né? Então como Deus viu que ele trocou a carta e tudo, viu que o que a gente queria, esse carro, precisava desse carro pra fazer a obra também, Deus preparou tudo, e assim vai ser na sua vida, Deus conhece o seu coração, a sua intenção, eu profetizo, benção na tua vida, em nome de Jesus, e fica aí com o takezinho da alegria, do marido, todo feliz, enfim, fica aí gente, depois a gente volta aqui no finalzinho, finaliza o vídeo pra vocês, e não perca, vou falar de novo, o próximo vídeo é o tour pelo carro, mostrar os detalhes dessa nave pra vocês, já batizamos ela como nave, gente, assista aí. Gente, ó quem tá todo empolgado, porque nós já foi lá juntinho, já, já conversamos, gente, pra comprar o nosso carro, o carro novo, que ele sempre sonhou na vida inteira, nada mais, eu não ligo muito, agora ele sonha a vida inteira, gente, ter um carro assim, que ele seja o primeiro dono, primeiro dono, aí ele vai lá mais uma vez, e da próxima vez também eu vou com ele, porque da próxima vez já vai ser pra pegar a chave da vitória. É verdade. Olha, eu fui lá com ele, a gente conversou com a mulher, e tudo, já pegou os dados, agora é pra ir pra decidir, se vai com entrada, se vai ser entrada, se é esse mesmo carro, pra confirmar, e pra ela falar também a data, né, direitinho, que vai pegar e tudo, aí o dia que for pra pegar o bichão, eu vou junto, já falei pra ele, que é estar aqui pra ir junto com ele, pegar a benção, que esse homem sonha a vida inteira, Deus realiza sonhos, né, gente, Deus ainda realiza sonhos, tá feliz? Hoje é quanto? Deixa a data registrada. Hoje é 9 de fevereiro, aquele dia que nós foi lá, foi que dia? Teu uma semana, né? Acho que é dia 1 ou dia 2, né, que nós foi lá? É por aí, gente, não esqueceu de marcar, de gravar? Vai lá então, quando você chegar, você me conta, como é que foi lá. Então, gente, hoje é o grande dia, hoje é dia 22 de março, o grande dia desse homem realizar o sonho dele, né, de buscar, eu queria ter escolhido um nome, gente, mas ele tá aqui com vários nomes, falando resposta de Deus, porque esse aqui chama guerreiro, nosso guerreirinho, né, e a gente queria já ir com o nome, né, pra dar pra ele, já batizar, né, nossa benção, mas ainda não veio um nome assim, pra tchum, eu queria dream, porque dream é sonho em inglês, o que vocês acham? Acham bonito? Comenta aí, estamos muito felizes, gente, realizado, graças a Deus, a gente queria comprar uma casa, né, assim, o meu sonho é a casa própria, né, e o sonho do marido é o guerreiro 2, né, então a gente tá indo lá, a gente tá muito feliz, espero que vocês também estejam felizes, né, por mais essa conquista na nossa vida, não é fácil, só Deus sabe o que a gente passou pra chegar até aqui, pra conquistar esse tão sonhado sonho do meu marido, né, meu também, porque, claro, né, a gente vai junto, né, a família toda, os meninos não estão aqui pra vir buscar, mas depois a gente vai dar um passeio, né, em família, um não, vários, em nome de Jesus, né, porque agora o guerreiro 2 ainda aguenta mais, né, de que o guerreiro 1, estamos muito felizes, gente, ele tá aqui concentrado no trânsito, porque esse horário, agora são 4h44, e esse horário, né, é o horário do pico, tá, a gente voltando do trabalho, mas enfim, gente, vamos lá, vamos lá pegar a nossa benção, que o Deva tá ansioso, fui trabalhar, cheguei de trabalho, tô cansada, só tomei um banho só, nem me arrumei, me passei maquiagem, nada, né, porque só viemos buscá-lo, ai, que felicidade, tô muito grata a Jesus por tudo, Jesus é maravilhoso, né, a ansiedade é tanta, que o homem nem tá conversando, gente, mas tá feliz, tá feliz? Tão, tão feliz, ó a agonia dele, pai, é benção de Deus, só parece que tá triste, não, é o jeito dele, gente, bora lá, esse é o nosso guerreirinho, né, gente, você já conhece, e agora vamos lá, buscar o guerreiro 2, guerreirão, né, guerreirão, promessa de Deus, promessa de Deus, é, promessa de Deus, ele quer pôr uns nomes assim, gente, é, foi aqui, gente, que a gente veio junto, a primeira vez, depois daquele dia, você só veio uma vez, não foi? foi, só uma vez, né, não deu pra mim vir, gente, ele veio sozinho, e agora, é o grande dia, de pegar a benção, de novo, bora lá, dácia, 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 mas, olha o céu, como é que tá hoje, gente, ó, é aquela poeira, né, aquela areia da África, que vem, eu acho que vem todo ano, e hoje tá assim, o dia todo, eu acho que vem do Marrocos, 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 ah, pensava que era da África, tem que ver hoje no noticiário, falaram, mas a gente não viu, ó, do amarelo, estamos dentro da nave, gente, ela falou que é pra colocar ali, eu não entendi direito, se vai levar hoje, se não vai, acho que não, vai levar, vai, olha lá, ela lá, gente, ó, Dacia, que lindo, olha o painel, gente, que lindo, depois a gente vai mostrar com mais detalhes pra vocês, ai, que lindo, ele pegando a primeira vez, tá com medo, pegando o Poçante, né, ela, ela deixou filmar ela, essa é a Cristina, que teve a maior paciência, quando ele vai com várias perguntas, da Dacia, ela falou que pode falar, e, estamos abertos aqui ao novo Dacia, é, e olha, quem tem residência, compra, porque a gente comprou, não é? É fácil, é muito fácil, muito bom, muito rápido, gostei muito, o que você achou, Dacia? E agora, nós vamos sair do nosso Poçante, como vocês viram lá no Brasil, nosso Poçante, fomos bastante bem atendidas aqui, gente, e aí, estamos finalizando, a Devad acabou de assinar os documentos, já vamos levar tudo pra casa, e é isso, foi um prazer, viu, Cristina? Conhecemos, a maior diversidade. Estamos indo embora, gente, ó, da Dacia, ela falou que podia gravar, que não tinha problema, né, e aí, tá aqui, Badevá, toda empolgada, agora ele tá aprendendo a conduzir, tô felizão, feliz, zero, 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 ai, tá feliz demais, é, e o painel dele, gente, depois a gente vai falando pra vocês, que eu não sei nem falar, que nós tá aprendendo agora, mas ele, ele trava as portas automático, faz tudo, é só apertar ali, ó, ele já, ele aperta o botão e liga, não precisa rodar a chave, né, Levan? Não, a gente acha até estranho, totalmente diferente, né? Nossa, é quase tudo automático, só faltou ser a marcha, né? Pois é. O resto tudo é. Gente, é levinho, ó. Levinho, ainda bata todo empolgado, ai, boa demais. Deus é fiel, gente, primeira glória pra Jesus, né? Ele é poderoso. É, sem Jesus a gente não faz nada, 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 É ele que prepara tudo, né? Agora vamos embora, bora pra casa, a primeira volta, a esposa do lado, a guerreira que vai ajudar a pagar tudo, eita, a glória, né? Vai ajudar a pagar tudo, né, gente? Vai viajar muito, vai pôr os meninos aqui atrás, vai lá na Espanha, vai lá na Espanha. Ó, tá prometendo, gente, tá prometendo que vai me levar na Espanha agora, agora não tem desculpa, deixa ele focar aqui agora, gente, que ele ainda tá aprendendo, mexer com o bichão, mas é lindo, né, gente? Depois a gente mostra em detalhes pra vocês. Vou fazer um tour depois, no carro novo, pra vocês verem, né? Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês, né? Eu vou gravar a introdução aí, mas eu tô falando pra vocês, mas pra mostrar pra vocês que a gente consegue, gente, basta ter fé em Deus, coragem, força pra trabalhar, pedir Deus saúde, que a gente consegue sim realizar o nosso sonho, sabe? A gente começou, como vocês viram aí, a gente começou, né, da bicicleta, eu nem mostrei, mas começou com a bicicleta normal, né, da vaca, a irmã te emprestou, a bicicleta não era elétrica, a bicicleta, se eu achar um videozinho aí, deu andando na bicicleta, que eu tava aprendendo a andar nela, eu vou deixar pra vocês também, capaz que vocês virem aí, e segundo foi a bicicleta elétrica, ele ia trabalhar, gente, debaixo de chuva, de vento, aquela dificuldade, sabe? Mas foi bênção, tava todo feliz, e depois foi o guerreiro, né, e agora o carro zero, tão sonhado o carro zero, gente, é maravilhoso, né, realizar sonhos, todo feliz, olha aí, todo perdido ainda, dirigindo o carrão, olha aí, ficou até mais bonita agora, uuuh, uuuh, goiânia aí, gente, ó, meu homem, meu gatão, roceiro da roça, quem diria que um dia, os roceirinhos da roça, né, gente, a Cristiane que fala tudo errado, ou devar também, também, né, ia realizar esse sonho aqui em Portugal, ô glória, vamos lá, a gente tá de maga com o transeiro. Gente, chegamos aqui com o carro, e acabamos de fazer uma oração, agradecendo a Deus por ele, pedindo a Deus pra ungir cada pedacinho dele, né, pra nos levar, pra fazer a obra, pra passear, pra tudo, a gente sempre ora, gente, em tudo que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos dá, antes de viajar, a gente ora também, né, e tudo, mas a gente queria fazer essa oração, né, consagrando essa benção, nas mãos do Senhor. E aí ele vai nos levar em muitos lugares, pra passear, pra fazer a obra de Deus, e em nome de Jesus, vai ser como o guerreiro, porque o guerreiro é uma benção na nossa vida, a gente não vai desfazer do guerreiro, né, nos próximos vídeos, eu vou explicar pra vocês, né, e é isso, tô muito feliz, gente, muito feliz, tá feliz? Feliz, muito feliz mesmo, não tem nem palavras, só vitória, gente, é um sonho realizado, eu sempre tive sonho, né, de ter um carro novo, zero, zero, né, mas então, e Deus já falado comigo, que o carro era pra ser zero mesmo, e ele nos dá o carro zero, entendeu? É que, como nós explicamos aí, gente, na introdução, o intuito de nós, não era comprar zero agora, nós não íamos comprar, como explicamos aí, vocês já ouviram aí, mas Deus fez, né, e eu tô aqui pra apoiar meu marido, no sonho dele, pois é, que agora virou o nosso, pronto, essa mulher, gente, é guerreira, é abençoada, que vai estar do lado aí, pra nos ajudar, né, mas vou cobrar os passeios, eita agora, vou cobrar, vou cobrar os passeios, vocês são minhas testemunhas, tá vendo, vocês falam que eu não conhecia Portugal, mas é porque não me leva, agora vai ter que levar, não tem desculpa, e nós acertou na cor, acertou em tudo, né, o tour, depois vai fazer o tour, e aí, gente, o que vocês acharam, hein, comenta aí bastante, se vocês estão felizes, com a nossa vitória, desde já, agradeço as irmãs, e os irmãos de coração, pelo carinho, lá na outra rede, que se alegraram, com a nossa vitória, vocês que estão assistindo, e desejam o bem, pra nós, Deus vai retornar, em dobro, em triplo, na tua vida, você que não deseja o bem, com certeza, Deus vai mudar seu coração, e você vai entender, que quando você deseja o bem, pro próximo, tudo se retorna, pra você, sabe, eu chego, eu tô arrepiando, quando a gente quer o bem, do próximo, a gente recebe o bem, né, Deva, Deus prospera na nossa vida, se você ora, pelo seu irmão, por exemplo, que é uma casa própria, Deus dá a casa própria, pra você, porque Deus, ele vê a bondade, do seu coração, então, se você não tá, com esse coração bom, não tem problema, eu vou orar, pra todos vocês, ou a Deva, vai orar, Deus vai fazer a obra, no seu coração, porque isso não faz bem, pra você, não temos mágoa de ninguém, mas comenta aqui, bastante, que eu quero saber, a alegria de vocês, quero saber, as dúvidas de vocês também, deixar as dúvidas, aí no comentário, e se não deu like ainda, deixa o like, pra nos ajudar, e fica com o próximo vídeo aí, aí não perca, próximo vídeo, tour pelo carrão, é isso aí, gente, é isso aí, pela nave, pela nave, gente, então tem que tá, ó, ligadinho nos vídeos aí, vai se inscrevendo, convide o seu vizinho, convide o seu amigo, pra assistir, né, com uma pipoquinha aí, vai assistindo os vídeos, é, que é longo, é longo, mas é, ó, muito bom, é top, é top, é porque nós gosta de deixar registrado, é, 4, 5 anos, 10 anos, a gente vai voltar e vai assistir, e ver nossa trajetória, é maravilhoso isso, é verdade, beijinho, fique com Deus, nos abençoe você, a sua família também, fique com Deus, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, Deus é chás 99, pra falar contigo, Ele é teu protetor, teu melhor amigo, Ele é teu, Ele vai mudar, Tchau,